Fala galera, aqui quem está falando é Tic, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradfoot 2017 E é isso galera, no último vídeo a gente jogou 3 jogos aí pela campeonato brasileiro, empatamos 2 jogos e perdemos aqui para a equipe do Cruzeiro galera E é isso galera, também pedindo deixar o like de vocês aí para ajudar aí na divulgação do vídeo E a gente está aqui em quinto colocado com 19 pontos, a gente já jogou aí 11 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas no campeonato Bora tentar evitar isso aí, a gente só empatou jogos e também agora vamos pegar aqui a equipe do Ferroviária, jogo de volta Primeiro jogo a gente ganhou aí de 3 a 0 em cima deles, agora para o jogo de volta eu botei o time em reserva aí contra eles Mas primeiramente bora ver aqui os jogos que a gente vai fazer, vamos pegar aqui a equipe do Ferroviária Vamos jogar contra o Bahia aí pela Série A, vamos pegar aqui Colo Colo aí pelas quartas de finais aí da Libertadores Vamos pegar aqui a equipe do Goiás e por último aqui a equipe do Colo Colo É, então vamos que vamos aqui, primeiramente contra a equipe do Ferroviária galera Eu botei aqui o time em reserva aqui para jogar contra eles, deixei aqui Chá, São Marco Júnior, Sornosa, Gustavo Scarpa é titular Mas eu deixei ele aí, que eu não tenho outro meu campo aí direita para colocar, então Michael também é titular E temos, tem esse Luciano aqui, mas é, toda vez que eu coloco ele, a nossa defesa não fica muito boa Então eu deixei ele ali no banco de segundo tempo, eu acho que eu coloco ele aí E tem aqui também galera, aqui ó, esse Wallace aqui do banco de reserva aqui, eu vou colocar ele aqui no lugar de Marco Júnior Bom, porque vamos aí para esse primeiro tempo aí contra a equipe do Ferroviária E esse galera, rola, bora ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Ferroviária aqui na laranjeira Esse ali, 0 a 0 por enquanto, pode ser um golzinho ali nesse final aí do primeiro tempo E é, quando a gente ali, Michael faz uma série a 2 só, 0 ali, Richardson Amplia ali, a gente tá ganhando aqui, num placar aqui, regulamentar aqui ó, 5 a 0 em cima do Ferroviária Bora fazer uma mudança, eu vou tirar aqui, deixa eu ver no meu campo, tira aqui, Michael, vou botar aqui o Luciano No ataque, não vou deixar, deixa eu ver agora, agora temos, é, não vou mudar mais o time aqui Basta dos jogadores que tá ali, é tudo titular aí no time E eu vou botar ali para jogar pela Libertadores, 2 a 0 a gente ganhou aí Estamos aí na próxima fase da Copa do Brasil A gente ainda vai gozar ali no finalzinho da equipe do Ferroviária Bora ver aqui, a gente vai pegar aqui a equipe Dubai ali pelo Campeonato Brasileiro No próximo jogo a gente tem Libertadores aí, quarta de finais da Libertadores Deixa eu ver, a gente vai botar aqui o time titular ou reserva, eu não sei Acho que eu vou botar o titular porque a gente tá precisando da vitória aí, a gente tá muito mal aqui no Campeonato Brasileiro Deixa eu ver a gente, esse é o time titular aí que vai jogar, Douglas votou aí de suspensão Que ele tá aí com 3 cartões amarelos, deixa eu ver aqui na zaga tá bem O coleiro tá certinho ali, é isso aí, vamos que vamos para esse primeiro tempo aí Contra a equipe do Bahia, a gente vai jogar o primeiro jogo aí Fora, dentro de casa com a nossa torcida Isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Bahia Zero, senão, 1x0, 2x0 ali Eric, nossa, 3x0 voltou bem Toda vez que o povo Eric em um jogo, no outro jogo ele falta pegando fogo 3x0 em cima aí da equipe do Bahia, a gente tá conseguindo uma boa vitória aqui jogando Desde casa, o time não tá muito cansado, então vamos que vamos aí para esse segundo tempo 3x0 a gente faz um golzinho ali, 3x1, bora fazer uma mudança, bora botar aqui Deixa eu ver, ó, temos Ramon Mendes, bora botar Ramon Mendes aqui no lugar de Douglas E no meu campo aqui, eu vou botar aqui Sornosa no ataque, vou botar aqui Charlson ou na saca? Nossa, na saca, é, vou botar aqui Rodrigo Bergão aqui na saca, pronto Vamos que vamos aí para o restante do jogo, 3x2 ali, o Bahia vai empatar o jogo no finalzinho do jogo Não, a gente consegue uma boa vitória aí jogando em casa Mas no segundo tempo a gente tá indo muito mal nos jogos, hein? Bora lá, deixa eu renovar aqui, contrato aqui com Ramon Mendes, eu dou aqui, ó Deixa eu botar aqui, marcar pronto, vou botar aqui, vou oferecer aqui 60 mil Bora ver se ele vai aceitar 60 mil, é, baixou ali, ele tá quase aquilo, ele tá pedindo, ele tá ali ganhando ali 69 Ali baixou pra 67, deixa eu ver, ó, a gente vai pegar agora a equipe do Colo Colo Esse é um jogo difícil, a gente vai jogar aí dentro de casa, vou deixar o mesmo time Botar aqui a nossa camisa titular, a nossa primeira camisa E esse é o time também, é que a gente consiga uma boa vantagem aí contra eles dentro de casa Então vamos que vamos aí para esse primeiro tempo, ou não, eu não sei Mas primeiramente, galera, bora ver aqui, ó, qual foi o time que ele eliminar, ó, né, galera Vamos ver aqui, o time que ele eliminou foi o, aqui ó, eliminou o Arsenal de Sarandia aí Que passou em primeiro lá no nosso grupo, foi, passou em primeiro no nosso grupo E eles perderam ali para o Colo Colo, o primeiro jogo foi 3x2 Sem o jogo, 2x1 ali para o Colo Colo Colo, jogou bem, jogou bem aí os dois jogos A gente ganhou aqui para a equipe do Corinthians, o primeiro jogo foi 1x1 E no terceiro, no segundo jogo aqui, foi 3x3 no jogo, 1 contra o Corinthians Então vamos que vamos aqui agora, contra a equipe aí do Colo Colo, a gente vai jogar em casa E esse galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Colo Colo A bola aí, 0x0 por enquanto aí nesse primeiro tempo Deixa eu dar uma olhada, nossa, estão jogando melhor, estou, estou com a bola de bola, chutou só Aliás, a gente chutou um chuta mais só Deixa eu ver, ó, tá cansado aqui, Christian Borre, então vamos atacar aqui Esse Eduardo Otarola, deixa eu ver no ataque, tá cansado aqui Nosso, nosso atacante ali, ó, vou deixar aqui o combatedor, não sei porque tá ali com ele E é, não vou mandar ninguém não por enquanto, vamos que vamos aí para esse segundo tempo É, 0x0, então vamos botar aqui no ataque, tá cansado aqui nosso atacante E no meu campo dá para jogar, então é, vou deixar assim, a gente deu uma melhora ali Para ver se a gente consegue fazer só um golzinho aqui dentro de casa, 0x0, nossa, é 0x0 aí Contra a equipe do Colo Colo, a gente empata 0x0 aqui, não é muito bom para a gente Mas também, galera, se a gente fazer um golzinho lá na casa dele, a gente está na próxima fase O empate em gols, a gente passou ganhando também de 1x0, então ó Bora ver agora a equipe do Goiás, a gente está onde aqui, bora dar uma olhada aqui A gente está aqui em 4 colocada ali com 22 pontos O Goiás se encontra na zona de rebaixamento, bora tentar ganhar para eles Para tentar ali brigar pela liderança, galera, eu acho que vou com o mesmo time, hein Só vou fazer uma mudança aqui no banco de reserva, vou levar aqui esse Edevaldo aqui E deixa eu ver aqui no ataque, no ataque eu vou... Estava precisando colocar aqui Richarlison, galera, vou botar Richarlison para começar o jogo É, vou começar o jogo aqui com Richarlison E é só essa mudança ali, então bom que vamos para o primeiro tempo aí contra a equipe do Goiás Vai ser fora de casa o jogo E isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo A gente já começa bem aqui, ó, Richarlison entrou bem na equipe 1x0 ali para a gente, a gente vai conseguindo a 2x0 ali Eric, está jogando demais esse Eric, nossa ainda tem um pênalti aqui para a gente Bora botar aqui, Eric para bater o pênalti Pode ser 3x0 em cima da equipe do Goiás A gente jogando aqui fora de casa para ter uma boa força nossa na arquibancada Perder um pênalti ali, Eric ali E a 3x0 ali, Gustavo Scarpa faz mais uma para a gente Bora dar uma olhada aqui, ó, não está cansado nosso time Deixa eu ver, é, não está cansado então Vamos que vamos para esse segundo tempo 3x0 ali em cima da equipe do Goiás A gente pode conseguir uma boa vitória aqui, bora fazer uma mudança Vou botar aqui na Saga, botar aqui Cedevaldo Bonfim E eu vou botar aqui na lateral esse aqui, Eduardo Otarola Deixa eu ver mais aqui no meu campo, ó, está aqui cansado aqui Bora a joelha aqui, então bora botar aqui Sornoso aqui Pronto, as 3 mudanças que a gente tinha, ó 3x1 ali para a gente, a gente consegue uma boa vitória aqui Jogando fora de casa Bora pegar agora aqui a equipe do Goiás O Goiás jogo de volta aí Pela Libertadores, pelas quartas de final Bora, vamos tentar aí E para a semifinal aí, galera Vamos que vamos aí Primeiro jogo foi 0x0, então bora tentar aí E para a semifinal Bora ver aqui na liga aqui pela Série A Estamos aqui no terceiro colocado ali com 25 pontos O líder é o nosso, vitória é o líder aí do campeonato Vamos que vamos aí, contra a equipe do Colo Colo Primeiro jogo aí, agora vai ser fora de casa o jogo Primeiro jogo a gente, a gente empatou em 0x0, bora tentar fazer gol Aí fazendo um gol a gente destaca a classificação Deixa eu ver aqui, ó O time não tá cansado, só vou fazer uma mudança ali no ataque Volta aí o Wellington C, vai para a titularidade É, esse aí vai ser o time Vamos que vamos aí, contra a equipe do Colo Colo Quanto pode fazer um golzinho ali para a gente Será, será, será Será, não vai ser Não, a gol da gente ali Puxa vai ficar, escape é 2x0 Será ali, William Boa Voltou bem ali Deixei ele aí poupada aí no último jogo Nossa, que a gente destaca a classificação nas mãos aqui Eles precisam agora fazer 3 gols aí Para passar para a próxima fase Eu acho, eu não sei Deixa eu ver, a gente tá jogando muito bem no time Então, bom que vamos aí para esse segundo tempo 2x0 ali em cima da equipe do Colo Bora fazer uma mudança Bora botar aqui Charleston E no meu campo, vou botar aqui ó Sornosa E eu acho que é só essa mudança É, vamos que vamos ali Vou botar aqui, deixa eu ver Ele é ofensivo É, ofensivo então não Vou deixar ali Carlos Esse Christian Borra mesmo E é só essas duas mudanças ali 2x0 a gente consegue uma boa classificação aí Estamos aí na semifinal aí Da Libertadores Nossa, vamos pegar o Grimmel Vai ser um jogo muito difícil Aí contra a equipe do Grimmel Nessa semifinal Então vamos que vamos tentar Encontra aí, deixa eu ver A gente vai pegar agora a equipe Da ponte preta galera Mas vai ser no próximo vídeo Só para o vídeo aí não ficar muito grande E a gente está aqui em terceiro Colocado ali com 25 pontos 13 jogos aí já A gente jogou bem Nesse vídeo aqui a gente foi bem Consegui uma classificação aí Na Libertadores Também consegui uma classificação aí Na Copa do Brasil Estamos aqui entre os 4 primeiros Aqui do Campeonato Brasileiro Galera Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo em deixar vocês Se inscrevam no canal Deixem seu like Compartilhem nas redes sociais galera Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Fui Fui